E aí Saudações nipônicas Aqui o Junto Direto do Japão Trazendo pra vocês mais uma gameplay Do New Super Mario Brothers 2 Hoje iniciando aqui O Flower World O mundo da flor Florzinha de fogo E essa fase aqui, esse mundo tem sete fases Então esse mundo Especial tem sete fases Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Quatro fases bem bacanas Vou iniciar aqui pra vocês Primeiro aqui, Flower 1 E pra iniciar bacana aqui Eu já tenho aqui uma Super Flower De ouro Vou pegar ela aqui agora Pra gente começar a detonar tudo Pra transformar tudo em ouro Toma, lasqueira E essa fase aqui tem esses carrinhos Aqui verdinhos, esses negocinhos Que fica pra lá e pra cá querendo nos derrubar E o Juninho quase caiu ali E eu perdi o negócio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Joga direito, rapaz Tem que ficar esperando E subindo e tal É a fase toda, né? A gente precisa estar Em cima desses negocinhos aqui Chamar de carrinho verde É, tá quase acabando E o mar foi espremido bem no começo da fase Let's go, Mario Vamos lá, vamos lá Isso não estava combinado, hein? O negócio me espremeu, meu Ainda bem que eu parei aqui no meio Da fase Caracas Como eu estava falando Eu já estou com saudade Desse jogo, hein? Mas assim que eu terminar De mostrar pra vocês World Estrela, né? World Star Eu vou continuar postando, né? Alguns vídeos assim, paralelos Assim, mostrando Abrindo As fases de arco-ílios E também algumas fases especiais E também Quando eu chegar A um milhão de moedas Que está sendo bem difícil de chegar, hein? Ainda estou com trezentos e poucas moedas Trezentos e poucas mil moedas Então, continue acompanhando aí E assim que acabar World Estrela Eu vou iniciar aí Uma outra série De outro game, hein? Então fica atento Mas eu não vou parar De postar vídeos do Mario Então Acabando World Estrela Eu vou iniciar Uma outra série De outro jogo Mas eu vou continuar postando Esses vídeos paralelos, né? De fases especiais De arco-ílios E também de um milhão De um moedas Para ficar bem completo O Mario também Agora foi isso aqui Foi a primeira fase, né? Agora eu vou aqui Nessa fase aqui De castelo fantasmagórico Yes Nessa gameplay Eu pretendo mostrar Quatro fases para vocês E depois eu vou mostrar Só mais três Na segunda parte O bacana dessa fase aqui Tem umas tingas de aranhas Para a gente ir escalando Vou pegar aqui Um champignonzinho Olha que fera Isso aqui eu achei Bem legalzinho, né? Ter colocado outros itens Diferentes Ficou muito bacana mesmo Olha que fera Olha que massa Olha os gombas de ouro Vamos escalar Opa! Olha que legal Que sorte, meu Tinha um negocinho Para mim pegar Olha o tamanho Desse Fantasma Que gorducho, meu Vai para lá Vai para lá Oh, Star Que massa Detona, Mario Olha que legal isso, meu Mamma mia O trem Nessa Onde eu fui parar agora? Essa fase é bem diferente O que vocês acharam? Tava ali Agora tá lá E agora tá com lá, meu Que massa Que fera Ai, caramba Olha o tamanho do fantasma, Bu Tem que ficar olhando para trás Para ele parar Ai, 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 ai Caracas Olha o tamanho dele Esse aqui tá grande demais, meu Pra gente continuar jogando A gente tem que ficar de costas Para ele, né? Aí vira para trás Para ele paralisar um pouquinho Só que a tela não anda Então a gente tem que ficar Andando, andando Isso, 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 Mario Isso, isso, meu Essa parte aqui é difícil, meu Vamos, vamos, vamos Ele tá chegando perto de você, Mario Sai daí Para, olha para ele Isso, isso, isso Corre, corre Olha Olha Tem que ficar olhando E parando de olhar Olha E para de olhar Olha Bobão fica lá Olha, ele me espiou, né Safadão Aham Não foi tão difícil, meu Yes Essa aqui foi a segunda fase Do word flower Flower Word Fica mais bonitinho, né Flower word Do que falar Mundo florzinha Word florzinha Esquisito Então essa aqui foi a segunda fase Então essa aqui foi a primeira Essa aqui foi a segunda Agora eu vou dar um rolê Aqui embaixo Vou aqui mostrar para vocês Agora A flower Let's go Oh, essa aqui é a fase do gelo Fase deslizante, meu A tartaruga ninja ali Ai caramba, esse negócio aqui eu esqueci disso, seu Jônio O negócio cai na nossa cabeça, meu Vamos pegar isso aqui Vem, 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 vem Não fica para trás, não Isso Dá uma raiva As vezes eu clico aqui para cair um negocinho Eu deixo para trás Eu acabo esquecendo Ai, Jônio, seu doido Que você caiu de novo Ai, caracas Não era para acontecer isso, meu Mas hoje está acontecendo um monte de imprevisto Caracas Caí de novo Vamos lá Sabe o que é? É que faz tempo que eu não jogo essa fase Ai, eu acabei esquecendo disso, meu Tem que ficar em cima daquele Negocinho Bloquinho Não adianta querer Dar uma de Super Mario Rapidão Senão a gente dança O negocinho vai andando Esse carrinho de gelo Então tem que ficar em cima dele Senão a gente dança Que nem eu dancei no começo Aqui Toma Toma, lasqueira Opa, outra Que massa Tem que durar bastante agora Esse negócio Vem que vem Ah, não, Mario Vamos descer aqui Que está mais garantido Aqui embaixo Escondidinho Porque esse negócio tem espinho Ai, Juninho agora Ah, tem que ficar pequenininho mesmo Oh, Mario cresceu E agora eu tenho aqui Uma folhinha pra mim Sai aí Oscar Júnior, que massa Que negocinho amarelinho Esse negocinho amarelinho Vai fazer assim Oh, cabum Que massa E vocês estão se divertindo Com o New Super Mario Bros. 2 Já terminaram o jogo Comentem aí Ou ainda vocês não compraram ainda É, comentem aí Se o seu amigo Juninho quer saber Também Então esse jogo aqui É muito divertido mesmo Realmente detona Eles não podiam demorar tanto Pra lançar um Mario Pro 3DS Sempre podia estar lançando Sei lá Tipo Uma vez por ano Um novo Mario de aventura Eu acho muito legal Pra jogar E também pra fazer Gameplays Então uma coisa que eu tenho Assim Que eu quero falar pra vocês Eu mudei bastante Um pouco o jeito do meu canal Agora eu estou tentando Trazer sempre bastante séries De jogos de aventura Jogos que eu gosto De jogar bastante mesmo São jogos que eu gosto De comentar Assim Eu acho mais divertido Então Sempre na medida possível Vai ter sempre Uma ou duas séries No canal Assim Bem bacanas Pra vocês acompanharem E eu estou com uma ideia Assim Depois que eu terminar Do Luigi No caso Que estou fazendo Do Nintendo Gamecube Mas jogando no Nintendo Wii Vou colocar no Facebook Fazer uma pergunta Qual é Colocar uma opção De dois games Pra vocês escolherem Qual vocês querem ver Na próxima série Do Nintendo Wii E acabei mais uma aqui A terceira fase Agora vamos para A quarta fase De hoje Agora vamos para A quarta fase Flower B Let's go Mario Essa aqui é a última fase Da gameplay de hoje No Flower World Aqui falando em Flower World Aqui é uma Flower Que golpe foguinhos Toma Essa fase aqui É dos trecos saltitantes Os bichinhos Fica tudo Pulando Pra lá e pra cá Vamos dar uma bundada Aqui pra ver O que tem Tinha nada Toma 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 Olha lá Júnior Pega o negócio Ai meu Deus Quase eu caí Isso aqui é legal Que tem isso aqui Meu Olha que fera Que massa Vamos marcar aqui Primeiro Peguei um negócio Júnior Ai não vai dar Não vai dar Ai caramba Peguei Vamos voar Ah tá acabando Seu Júnior Vai pegar o outro lá Ai não vai dar Não vai dar Ai caramba Que sorte Tinha um negocinho ali Meu Que massa Peguei um negócio Ai que legal Isso aqui Olha isso Que legal Vou pegar um monte De dinheiro aqui Um monte Júnior Não consigo pegar Quase nada Não vai ver aí Ai acabou Vamos lá Não deixa pra lá Legal que tem aquela Nuvenzinha Meu Quase na fase toda Bichinho que fica Jogando os negocinhos Ele não quer deixar Eu roubar o negocinho Dele agora Ele dando olhar em mim Olha Que esperto Já acabou Ah que sem graça Meu Agora que eu tava Me divertindo Foi rapidinho Então My friends Meus amigos Telespectadores Então isso aqui foi A primeira parte Do Flower World Mostrei 4 fases Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Favorite o vídeo Comentem Deem um joinha Não se esqueçam de se inscrever No meu canal E continue acompanhando aqui A série do New Super Mario Bros. 2 No meu canal Muito obrigado pela atenção De todos E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau Obrigado.